E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Ataque, AV8B Nade Ataque Vídeos noturnos pessoal, mais um vídeo no DCS, vídeo noturno Como o título diz, deve ser alguma coisa como AGM-65F no modo TOO, Target Opportunity TOO, vamos fazer o lançamento de dois AGM-65F no processo de TOO Vocês conhecem esse processo muito bem quando é lançamento de bombas por GPS Vamos usar esse processo aqui com o Maverick versão F E é lógico que tem que ser noturno né pessoal, porque eu estou fazendo os vídeos Naquela época que a gente fala assim, peraí, vamos mudar, vamos sair do dia e vamos passar para a noite agora Eu estava fazendo os testes aqui, então eu já criei uma missão Então em vez de eu fazer lá no Golfo Pérsico, eu vou ficar aqui no mapa de Nevada Só que o vídeo é noturno pessoal, então vão ter que se adaptar com o terreno A situação é o seguinte, vamos simular dentro da simulação Estamos navegando até o Apoint 1 e sabemos que dentro da área do Apoint 3 tem alguns alvos que tem de ser destruídos Só que vamos usar o processo de TOO, Target Opportunity Quando a gente marca os pontos no solo, como T1, T2, T3, aí vai E depois vamos trocando os Apoint e mandando os armamentos para lá No modo de armamento de bomba de GPS, isso aqui é fácil No Maverick vamos ter que fazer algumas mudanças pequenininhas Bora lá, vamos entrar na emissão para eu parar de falar e de conversar fiado Leve-se bem pessoal, é noite, bora lá, let's fly, vamos voar AGM 65F no modo TOO É a noite pessoal, não está tão escuro não, mas vai dar Let's fly, vamos voar Beleza Pera aí pessoal, só organizar a casa aqui Beleza, vamos tirar que não precisei de toda essa potência Só organizar aqui, só tirar essa tela da cara que eu gosto do mapa assim Pra mim é mais fácil Pera aí Só ele voltar aqui Beleza, é como na... Pera aí, tirar o retrovisor também Pera aí, só conferir aqui Opa, desce o pescoço Aqui já está, beleza, agora está Não vou usar o infravermelho Aqui está desligado, está tudo ok Bora lá Sabemos que no E-Point 3 tem alguns alvos que devemos destruir Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer de conta que a gente decolou Ligou o Master Arma, modo AG Pera aí E ligou o Maverick Tá vendo que ele está RDI Faz de conta que ele não está RDI Vamos aguardar 90 segundos Pera aí pessoal, enquanto isso deixa eu passar pra cá Deixa eu trocar essa tela Deixa eu trocar o E-Point E-Point 1, 2, 3 Beleza, vou marcar o sensor lá no solo Tá marcado Vamos trocar e vamos passar pro pote Stand by Olha aí, viu? Correu pra lá o cara Já troquei o sensor aqui Beleza 90 segundos Observe que o Maverick é... Não está selecionado Esquenta não Por isso que eu falei Em relação ao lançamento das bombas de GPS Vamos ter de fazer umas mudançazinhas Vamos fazer de conta que ele está carregando ali 90 segundos Pera aí DCS hoje AV-8B Nade Ataque Lançamento de AGM-65F Noturno Deixa eu só dar um jeito no óculos aqui É, tem pouco carro aqui nas estradas Amanhã é deserto, né, filho? É, e a noite? Quem quer dirigir a noite no deserto? É, tem maluco pra tudo, filho Olha lá 90 segundos Beleza Vamos virar lá pro alvo Bora pra lá E meter o pé na lata aqui Vamos fazer o lançamento de dois AGM-65F No modo T-O-O Só apontar lá pro rumo, pessoal Tira a potência Que não precisa disso tudo Estamos a 28 milhas O Maverick só vai atirar Só em torno de 6 Pera aí Deixa eu achar os ovos lá Vamos colocar o sensor T-Pod Vamos dar um zoom Opa Aqui, ó Um à direita E outro à esquerda Deixa eu marcar o da esquerda primeiro Pera aí Deixa eu achar a mão aqui, pessoal Vamos dar outro zoom Vamos marcar o T-Pod Aqui no chão de novo Beleza Estamos a 24 Deixa eu dar uma apertada aqui Aqui, ó T-O-O 1 Enter Vamos tirar o zoom Vamos jogar pra direita Vamos dar um zoom Vamos dar um zoom Vamos tirar o sensor do solo Vamos tirar Vamos tirar Olha lá Saiu, né? Aqui, ó W3 W4 T-0 T-1 O T-1 Vai ser o nosso primeiro alvo Vamos colocar o sensor lá no solo Tá travado Tá travado Se você der queijo em queijo aqui O Maverick O Maverick não vai carregar Queijo em queijo Olha lá, ó Não carrega Não carrega Seleciona ele Agora sim Queijo em queijo Beleza T-1 T-1 14 Vamos colocar o Maverick Selecionado Beleza Selecionado Aqui, ó Olha ele lá Vamos atirar Vamos atirar no T-1 Depois passamos pro T-2 T-1 Depois o T-2 Dois alvos DCS World A, V, 8B Na de ataque Lançando o AGM-65F No modo T-1 E T-2 Estou travando o alvo T-DC Down Alvo Travado Vamos lançar um Beleza Vamos mudar para T-2 Queijo em queijo Maverick T-DC Down Maverick Foi Bem por aqui, ó 1 Splash Cadê o 2 Olha lá 2 Splash Pegou aí 2 Alvo Mortos Olha lá AGM-65F A noite No modo T-O-O Target Opportunity É, parceiro A vida não é fácil, não Deu para pegar aí, pessoal Naquele esqueminha Gostou do vídeo? Dá um joinha aí Se o vídeo for útil Comenta aí Mas, por favor Se não é assinante Assina o canal O YouTube Vive pedindo para nós Pede para os caras Dá um joinha Pede para os caras Assinar o canal Se não, não tem Rede de divulgar Os vídeos Valeu, pessoal? Isso aqui é o AV-8B Nade Ataque Vou no turno Vai ter mais vídeo Dele Tem mais vídeo Mais para trás Aí, pessoal Acessa a descrição Do meu vídeo Que você vai chegar lá No meu canal O que não falta Lá é vídeos Do DCS Estou fazendo vídeo Agora No turno Só para ter Essa sensação Aqui Olha o céu E dois alvos mortos Valeu Fui Qué bonito Tá sports Dê Meu vídeo Que 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 Obrigado.